O Ministério da Saúde lança hoje a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e o sarampo entre os dias 6 e 31 de agosto. O objetivo é alertar a população contra as doenças que voltaram a aparecer depois de anos sem circulação no Brasil. O ressurgimento ocorre junto aos baixos índices nas coberturas vacinais do país. De acordo com os últimos dados oficiais, mais de 300 cidades imunizaram menos que a metade das crianças contra a paralisia infantil. Já os casos de sarampo tem aumentado de forma preocupante, atingindo 822 pessoas. As regiões mais críticas são norte e nordeste, com sucessivo aumento de casos em Roraima, Amazonas e Paraíba, que inclusive antecipou o início da campanha para 1º de agosto. Em São Paulo estão sendo preparados dois dias de vacinação. O primeiro será antes do início da campanha nacional, no próximo sábado, 4 de agosto. A diretora de imunização da Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo, Helena Sato, destaca que o período é suficiente para vacinar todas as crianças de 1 a 4 anos. Não há necessidade de correria, mas nós estamos fazendo uma ação de prevenção. Então, neste momento, estaremos vacinando as crianças, repetindo, de 1 a 4 anos de idade contra a paralisia infantil e contra o sarampo. E por que focarmos nas crianças? Pois sabemos muito bem que se essas crianças, que ainda não estão protegidas adequadamente, se infectarem pelo vírus do sarampo, por exemplo, elas terão sim o maior risco de evoluírem com complicações, como pneumonia e algumas crianças com complicações neurológicas. Helena Sato diz que o Estado conta com a participação das famílias para garantir o sucesso da campanha. Atualmente, a cobertura vacinal de poliomielite em São Paulo é de 70% e de sarampo de 74,3%. A meta é vacinar 2 milhões e 200 mil crianças de 1 a 4 anos de idade em todo o mês de agosto.